Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do Sindicato de Todos os Professores, André Pestana e Silvio Miguel, e neles, todos aqueles que subscreveram esta petição... Eu pedia-lhe, se calhar, que aproximasse mais o micro e, se quiser, fico ao critério da Sra. Deputada, pode falar, como sabe, sem a máscara só, neste caso. Muito bem. Então, diz-lhe, já agradeço, portanto, as questões e contributos que aqui nos trouxeram, providindo encontro também às nossas preocupações. Abordamos aqui três temas que nos são muito caros, que é o envelhecimento da classe docente, a falta crónica de pessoal não docente e a redução do número de alunos por turma. O envelhecimento dos docentes foi acentuado no Governo de Passos Coelho ao aproveitar a diminuição do número de alunos no ensino básico e secundário, resultante da quebra da natalidade e também do abandono escolar, para reduzir o número de docentes, vedando novas contratações e transmitindo a novas gerações a ideia de que haveria professores a mais e, portanto, não haveria novas vagas nesta área. Após uma década, a escola pública ainda sofre os impactos negativos destas medidas, embora o Governo do PS esteja a tentar minimizar todos estes estragos. E, neste momento, consideramos que a aposentação antecipada de docentes em grande escala poderia deixar sem aulas milhares de alunos e poderia criar no sistema educativo uma rotura sem precedentes. Quanto à falta crónica de pessoal não docente, o atual Governo continua a desenvolver todos os esforços no sentido de responder às necessidades verificadas pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tendo sempre presente a valorização da escola pública e de todos os seus profissionais. Sempre que são sinalizadas necessidades de ajustamentos para dotar as escolas das condições adequadas ao desenvolvimento dos seus projetos educativos, o Governo e as autarquias locais, com competências transferidas ou delegadas, articulam-se de maneira a encontrar as melhores soluções. Sublinha-se ainda que o atual Governo adotou uma política de eliminação progressiva do recurso a trabalho precário, que através de contratos a termos, comatava necessidades permanentes no setor público. Esta medida executada através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, mais conhecida por PREP-PAP, promoveu a valorização de mais de 5 mil postos de trabalho referentes a pessoal não docente. Relativamente ao terceiro ponto, o PS apostou genericamente na redução do número de alunos por turma através do despacho normativo nº 10A, barra de 2018. Relembro também que na sequência da aprovação do Orçamento de Estado de 2019, teve início, no anterior ano letivo, a redução do número de alunos por turma, que faseadamente continua a ser aplicada a todos os ciclos de ensino. Com vista à preparação do futuro, o próximo Orçamento de Estado prevê para a área da educação um conjunto substancial de medidas, entre as quais destaco a disponibilização de 3.300 professores para tarefas específicas de recuperação e consolidação das aprendizagens, a disponibilização de 900 técnicos de intervenção, incluindo psicólogos, mediadores, animadores, assistentes sociais e terapeutas. E ainda o reforço de 5.000 assistentes operacionais nas escolas públicas no próximo ano letivo, sendo que, ao reforço de 500 assistentes operacionais já contratados antes do início do presente ano letivo, soma-se a contratação de 1.500 profissionais para fazer face a necessidades decorrentes da pandemia, a que se juntará o lançamento de concursos para a contratação de mais de 3.000 profissionais, a título definitivo, isto em consequência da revisão da portaria dos rácios dos assistentes operacionais. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada.